Boa tarde, bom dia, boa noite para geral. Hoje estamos há seis dias da BD há quatro anos e vamos fazer uma visita aqui na Dega Best Drinks, uma das patrocinadoras do nosso aniversário e também patrocinadora do futebol dos MCs. Para quem não sabe, galera, a gente vai fazer um futebol com os MCs da BD há quatro anos lá na Pito, certo, mano? E daqui a pouquinho a gente vai colar lá, mas antes a gente vem aqui conhecer a Best Drinks, certo, mano? Olha lá, quem está aqui, ó. Olha, salve. E aí, meu irmão? Olha, irmão. Que beleza, obrigadão, velho. Jorgeira aí. Opa, opa, Best Drinks Any House. E aí, irmão, vão conhecer aqui o pico, mano. Fica localizado bem no centro de São Paulo, tá ligado? Barão de Campinas, 421, próximo a Santa Cecília. Mano, vou pegar um moró aqui, vou pegar uma coca aqui, né, no bagulho. Tá ligado? Olha que pico da hora. O que você acha da decoração, ó? Pico Blinders, né, mano? Ali no bagulho. Ó, os caras tem um time de futebol chamado Só Tapa. Só Tapa Futebol Mundo, irmão. Bravo. Ô, bravo. E aí, mano, qual que vai ser a pegada, galera? Nesse sábado, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo na Twitch, certo, mano? Que vai rolar o futebol dos MCs, patrocinado pela Best Drinks e pela Pito. E, mano, vai ser como? Dois times, vai ser dois tempos de 20 ou de 25. Vamos ver, de 25. É? Dois tempos de 25 minutos. E tamo ansioso, velho. Tamo ansioso aí. Certo, mano? Olha o meu mano cabrito aí, ó. Salve, cabrito. E aí? Saudação, mano. Saudação é minha. E aí? Todos bem-vindos. Best Drinks, certo, mano? Conta aí como que foi a iniciativa, mano, da Dega, o porquê que vocês começaram, mano. Todo time também, que vocês gostam de futebol pra caralho, de samba. Na verdade, a Best Drinks, ela surgiu de uma necessidade que tinha no time. A gente sempre se reunia no time e tinha um pouco de dificuldade de comprar as bebidas, os drinks, enfim. Todo mundo tá acostumado a fazer, cada um na sua quebrada. E aí a gente resolveu montar uma Dega, não só pra atender o time, mas pra atender a região também. A gente ficou na carencia da região. E aí deu certo, super certo. Agora a gente tá recebendo você aqui, toda a equipe da aldeia. Mais, mano. E é isso aí, BDA há quatro anos, não pode perder, mano. E ó, só tapa, né, mano? Não, só tapa é o time daqui do centro de São Paulo. Hoje a gente tem 20 anos, a gente faz um trabalho social muito grande. E também tem o esporte, né? Infelizmente a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal e saímos nos campos, nas quadras e no microfone. E churrascão sábado, futebol vai rolar, né? Tem que rolar. Futebol é rolar, a gente vai lá pra assistir, vamos ver se esses caras são bons de bola mesmo. É, daqui lá fora. Eu acho que não, mas vamos lá. Não, pô. Tá ligado, né, mano? O Johnny fez uma publicação falando que os paulistas eram ruins de futebol. Quem? O Johnny. Desconheço. Aí, Johnny, aí nós vamos ter que mostrar o futebol paulista aí, sabadão, hein, mano? Desconheço. Nem sei se tem time no Rio de futebol. Vamos que vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Claro! Tô filmando, gente. Fala pro Mike que eu quero namorando. Ai, tá namorando, né? Que falha, hein? Mikezinho tá compromissado. E aí, vai no trimissário? Bom, vamos, amiga. Vai ser no peruxo aqui do lado. Ó, tem que comprar o ingresso que vai aumentar o valor, velho. Tá acabando, tá acabando. Obrigada, tchau, tchau! Ô, brabo! E não compõe o ingresso? Ah, mano, tá esgotando, velho. Tá esgotando, hein? Tá esgotando, vai ficar, ó, ossada. Já era. Corre agora no site, hein? Aí, galerinha, estamos aqui na Arena Pito, velho. Onde vai ser o jogo dos artistas no sábado, um dia antes do aniversário de quatro anos. A gente vai comemorar aqui um amistoso, né, mano? Entre os MCs que vão participar, algumas pessoas da organização, alguns outros MCs convidados, alguns influencers. E, mano, vai ser da melhor forma possível. O lugar é muito lindo, super bem localizado, bem próximo ali à estação Leopoldina na CPTM. Certo, mano? E, mano, vamos mostrar o lugar aí pra vocês como que é. Demorou? Boa noite. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Tamo junto, pô. Sucesso. Valeu. Valeu, mano. Ah, é eletrônico? Que isso, hein? A forma, olha. Que isso, eletrônico, galera? O bagulho aí precisa apertar, velho. Cheguei, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha que da hora. Se você chegar aqui, você já consegue reservar sua quadra, tá ligado, mano? Muito bom. E aí? Tudo bem, mano? Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Graças a Deus. Satisfação, pô. Aí, Gord. Ó, que da hora. Que legal, mano. Obrigadão, mano. Ó, a máscara da Pito. O pai vai trocar aqui. Aí, familiar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pra trocar uma ideia com o Guilherme. Enquanto isso, vamos apresentar a infraestrutura da Pito aqui pra vocês, ó. Chega aí. Ó, a molecada que salse, mano. Jogando um play. Daquela forma. Se você chegar mais cedo, você já pode jogar um videogame. Se depois acabar o jogo também. Tirando o lazer. Muito louco a quadra aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Essa sensação é muito boa. De você tá dentro do videogame, mano. Ó, ali também, ó. Tem com televisão, ó. Área de churrasco também, com TV. Bem... Bem clima de churrasco com os amigos pós-futebol, tá ligado, mano? Beleza, mano? Vamos mostrar o vestiário pra vocês agora. Então, o vestiário lá. Chega. Eita, porra! Meu lugar é, galera. Meu lugar é aqui, ó. Chega aí, chega aí. E tem o vestiário B, que é logo aqui do lado também, ó. Aqui do lado. Aqui tem bastante coisa dos jogadores que tão brincando hoje, aí tirando o lazer, tá ligado? Mas ó, coisa linda, cara. Coisa linda. É bem... Top de mim, rapaz. Bem urbano mesmo, né, velho? Bem Fifa Street, o bagulho parece, mano. Chega aí, me acompanha, olha aqui, ó. Aí, rapaziada. Pessoal jogando aí, ó. Sabadão é nóis, hein? Daquela forma. Filma aí a quadra aí, ó. Não pode errar, não pode errar. Tá bom? Salve, galera. Tô aqui com o Guilherme, um dos sócios da Pito Arena, certo, mano? Gostaria de conversar contigo pra falar sobre a iniciativa, cara. Como que foi o surgimento da Arena, a Pito, velho. Como que foi a ideia da Pito em si, cara. Que eu vi que é algo futurístico. A galera precisa muito saber disso, velho. Boa. Vamos lá. Cara, a gente lançou a Pito em 2018, com a ideia de conectar a galera pra jogar bola, né? Então, assim, a gente viu que de um lado tinha uma galera que iria jogar e não tinha com quem. E de outro lado tinha uma galera que tava jogando, mas precisava de gente pra completar time, né? Então, eu falei, vamos criar uma plataforma pra você conectar essas duas coisas. E a Pito, o aplicativo surgiu pra isso. Aí, depois disso, veio outra parte de gamificação, né? De você ter sua cartinha, registrar estatística e receber nota da galera. Como se fosse um FIFA na vida real, né? À medida que você joga, você registra seus dados, receber notas e vai evoluindo. E aí, quando a gente colocou isso, né? Somando ao fato de você encontrar jogos, poder organizar seu futebol, foi quando o negócio estourou, né? E aí, no ano passado, a gente bateu um milhão de downloads. Foi quando a gente falou, puta caramba, que negócio foi além do que a gente tava imaginando. E aí, a gente precisava ganhar dinheiro. Tá, consertei. Pô, cara, acho que vamos ver pra que caminho a gente consegue ir, né? E aí, a gente entendeu que o mercado de quadra é um mercado que precisava de inovação, que tinha espaço pra gente atacar, principalmente, pra gente ter tecnologia, né? De conceito. E foi aí que a gente chegou na ideia da Pito Arena, que fosse uma quadra conectada com o aplicativo, né? Então, que você consiga reservar essa quadra via aplicativo, que você consiga organizar seu jogo pelo aplicativo, facilitando que seja uma quadra que também é do hábito. Enfim, então, a ideia é fazer sempre um paralelo, onde as duas coisas sejam uma coisa só, né? O Apito App e o Apito Quadra sejam um único conceito, né? Aqui a experiência é completa se você usa o aplicativo pra se organizar, pra usar a gamificação, jogando também na nossa quadra. Então, essa é a ideia. Muito foda. Galera, pelo que vocês perceberam, mano, começou do zero um aplicativo que era somente pra você combinar a sua pelada ali. E um milhão de downloads, os caras conseguiram uma quadra maravilhosa, desse um espaço tecnológico, futurístico, mano. Onde você consegue também ter as estatísticas, velho. Muito foda isso, mano. São coisas inovadoras que agregam pra caralho. E, ó, o rap não para, velho. A gente tá aqui ouvindo o tempo inteiro o rap. O tempo inteiro. Então, tá muito conectado, velho. Agradecer de coração, irmão. Boa. Muito prosperidade. Aí, ó, sabadão, às quatro horas da tarde, vai ter aí, ó, a live na Arena Pito, da BDA há quatro anos. Os MCs, vai ser um risca-faca aqui, mano, que eu não quero nem ver, mano. Tem que trazer a enfermagem aí, mano. Tem que trazer o pessoal em ambulância aqui, velho. Pode tudo acontecer, velho. Tá ligado? Mas é isso, família. Se você quer um lugar pra você jogar, mano, chama os seus amigos e cola aqui na Pito Arena, mano. Que aqui o bagulho é louco. E baixa o app também, certo? É nóis. Aí, galera. Pra quem gosta de um footmesa, mano, vai vendo a molecada aqui desenrolando. Aqui na Pito também tem footmesa aí, ó. Pra todos os gostos. Pra todos os gostos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma